O pontaponto regulado com sucesso, antena com shield, 27 TV, pronta para uso. Vamos para o vídeo, segura aí. Soltar? Segura. 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 Mais um pontaponto regulado com sucesso, com shield, antena de 27 TV. Clique em inscrever-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Pronto! Agora quando sair um vídeo novo, você vai receber o seu vídeo. Assim espero, né, YouTube? Clique no sininho para receber as notificações.